Senhoras e senhores, digníssimos ouvintes da Cabaré Rádio, quem está falando é Carlitos, você está ouvindo Fome do Novo, um programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. Nesse último bloco da primeira edição do Fome do Novo, vamos ouvir quatro bandas. Primeiro The Cranberries, dispensa apresentações, um álbum novo, e eu coloquei a música All Over Now, a música de trabalho desse novo álbum. A segunda música é Niloufer Yanya, ela é descendente de turcos, inglesa, e tem chamado bastante atenção. É uma música que gostei muito, chamada In Your Head. E terceira e quarta música, para mim imperdível, Drala, uma banda pós-punk da Inglaterra, que tem bastante influência do Sonic Youth, o jeito que ela canta, um tanto parecido com a King Gordon, me amarrei. Bem, eu espero que vocês curtam, e som na caixa.